olá galera um vídeo rápido aqui só para dar uma uma mostrada nessa coisinha linda aqui que foi um presente que eu ganhei do meu amigo jefferson martins obrigado meu irmão que me deu essa braço lélia é purpurata foi no dia 9 de junho que eu fiz o replante dela e graças a deus olha um substrato e olha espada e essa coisinha de quatro flores linda minha lélia purpurata tipo linda tá aqui enfeitando minha salinha um perfume espetacular cheira bastante e para completar esse perfume maravilhoso temos aqui também a minha chelinha lutei com essa planta lutei com outro também não tinha não tinha pego ainda o brumo de como cultivar a chelinha tá aqui ó na pedra brita tá aqui no capo de telha tá aqui no pedacinho de casca de cajá super enraizada e veio com essas duas flores lindas e maravilhosas tem outra ali que tá pegando mas essa aqui já me valeu a pena muito bonito e também foi a folha dois de dezembro do ano passado e tá aqui agora ó florida perfumando a minha sala show de bola como diz na bahia o bicho é bonito pé é barril olha o tamanho da flor dessa menina enorme 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 mesmo muito bonito e perfumado é primavera chegou estação das flores então já temos bastantes foram no orquidário nem somente a cannes floresce praticamente o ano inteiro né então tem bastante a cannes no orquidário breve tem bastante quer dizer eu tenho poucas né mas mesmo as poucas que eu tenho as enciclas já estão já com vindo com com arte floral e tão muito muito bonita mesmo então aqui o registro aqui para vocês se ative o sininho compartilhe se inscreva no canal se você gostou se não gostou também não tem problema então só para compartilhar com vocês essa alegria está nessas duas moças florida aqui presente meu amigo jefferson martin martins foi um presente dele eu não tinha nenhuma lélia e ele me presenteou com essa beleza beleza aqui muito obrigado meu irmão você meu irmão e é isso aí um para abençoar o outro e todos nós seremos abençoados através da orquidofilia então viva a primavera e viva a estação das flores aí eu gosto tem pessoas que deixa a floração no orquidário eu gosto algumas que eu puder trazer para dentro de casa eu gosto de ver um cantinho arrumado florido então é isso aí galera um cheiro e até mais